Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FATEC. Vamos lá? Leia o gráfico que apresenta a distribuição do trabalho informal no Brasil em milhões de trabalhadores referente ao segundo trimestre de 2019. Segundo o gráfico, a porcentagem aproximada de trabalhadores empregados no setor privado sem carteira assinada, em relação ao total de trabalhadores informais é, se aqui são todos os trabalhadores informais, então a soma dará 100%. Portanto, 11,66 mais 4,53 mais 19,42 mais 0,85 mais 2,23. Se eu somar tudo, dará 36,46. Portanto, 36,46 é 100%. Empregado no setor privado e sem carteira assinada é 11,66. Portanto, 11,66x. Multiplique em cruz. Então, 36,46 vezes x é igual a 1.166. Passo 36 dividindo, será 1.166, dividido por 36,46, que dá aproximadamente 31,98. Como é a porcentagem aproximada. Alternativa correta, alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.